As lavouras dedicadas ao trigo aqui na região de Pato Branco este ano serão 20% maiores que a safra anterior. Em 2021, os 15 municípios da micro região cultivaram 64 mil hectares. Já neste ano, 77 mil hectares. No estado, houve redução de 5% na área plantada com o trigo. O zoneamento, ou seja, o período indicado pela pesquisa para o plantio, encerrou no dia 20 de julho aqui na região. De acordo com o Deral, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, o aumento da área aqui na micro região tem a ver com o preço pago ao produtor, valorizado no mercado externo por conta da guerra e do câmbio. O produtor ficou atraído, obviamente, pela rentabilidade. O ano passado, uma saca de trigo paga ao produtor era em torno de R$ 85,00. Hoje está girando em torno de R$ 112,00. Mas nem tudo é alegria. O custo de produção se elevou mais que o preço de comercialização. O Deral calcula aqui para este ano um custo direto. Aí você inclui o defensivo, o adubo, você acaba incluindo também a operacionalização com óleo diesel. Para aquele produtor que produz em torno de 116 sacas por alqueira e de média, ele tem um custo hoje por saca de R$ 103,00. O ano passado ele foi de R$ 64,00. Para sobrar dinheiro, o produtor deve apostar na produtividade. Nós esperamos aqui que a produtividade na micorregião para a cultura do trigo, ela gire em uma condição normal de clima, ela gire em torno de R$ 140,00 a R$ 150,00. Essa margem aí é que, evidentemente, deva dar uma boa rentabilidade ao produtor.